E aí 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 Opa, trão boa tarde Boa tarde para quem possa saber o que essa menina está fazendo aqui Ah, patrão, é que hoje a minha filha, ela não teve aula E eu, pra não faltar um trabalho, tive que trazer ela junto Ah, mas isso não é desculpa, tu tem que dar o teu jeito, te vira Opa, trão, mas é que eu não tinha o que fazer mesmo Mas ela vai ficar ali quietinha É inacreditável, né? Se trazer a menina pra cá Ela ainda tá... O que ela tá fazendo ali? Brincando com água? É, ela tá dando banho nas bonequinhas dela que a gente trouxe Ô, Karen, ó, vai ser descontado do teu salário, tá? O que vinha a mais de água vai ser descontado do teu salário E eu não quero saber, tá? Não, patrão, tudo bem, é que realmente ela ficou sem aula hoje A gente já se viu, a criança pro trabalho Eu não tinha muito... Eu não tenho comprometimento com nada mesmo, né? O patrão, é que é só eu e ela Eu não tenho condições, a minha mãe é muito velhinha Sim, mas é culpa minha disso É, eu não tenho culpa, cada um com seus problemas Ai, patrão, mas assim, o senhor entende do meu lado, sabe? Tava muito calor Então assim, a menina, ela tá ali, ela vai ficar quieta Ela não vai incomodar o senhor, não vai incomodar seu pai Pode, eu prometo pro senhor, sabe? Eu vou deixar ela ali, logo que eu arranjar alguém pra cuidar Nesse dia sem aula, tá? Ó, deu pra ti com esse balde de água O patrão, não faz assim, patrão Sabe, ela só tava brincando quietinha Ela vai brincar lá na casa dela, na casa de vocês É minha casa, eu não gosto de ficar trazendo gente estranha aqui Tá bom? Me perdoa, tá? Me perdoa, me perdoa Mas é só porque, realmente, hoje foi um dia, Pátria Hoje tá um dia quente Eu deixei ela só pegar um maldezinho ali, ó De água, tá? Mas não vai mais acontecer isso, eu prometo pro senhor Não vai mais acontecer mesmo, tá? Tá Aí tá um dia quente É, tá um dia quente Já vou resolver o teu problema, tá? Dia quente Deu? Refrescou agora? Por que o senhor fez isso? Não tinha necessidade, patrão Pra te aprender, tá? Meu Deus, me perdoa, mas eu não fiz por querer Ué O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? A cara tá toda molhada, mas o que que aconteceu lá? Não, não, peraí, eu vou lá tirar eu limpo isso aqui, hein? Ó, e tu vai lá te secar antes que o pai chegue E tu não abre a boca pra falar... Ô, filho, licença, o que que tá acontecendo aqui, hein? Não, pai, ela tava mexendo com o balde de água ali Ela acabou tropeçando aí Não, patrão, é mentira É mentira, patrão Ô, Serginho, eu te vi lá de dentro jogando um balde de água nela Filho, o que que é isso? Ô, pai, eu cheguei aqui e tava essa criança brincando com água A gente não sabe quanto que eles gastaram de água, tá? Não sabe se estão comendo coisa aí dentro de casa O que que eles estão usando Aí tá fácil, né? Dinheiro pra nós nunca foi problema Ela já é empregada nossa já há mais de dez anos É pessoa de confiança, filho, o que que tem? Tu tá arrumando problema com ela, sim Tem muita liberdade pro empregado, tá? Olha, filho, é o seguinte, ó Ô, Karim Vai lá, vai lá se trocar Vai botar uma roupa mais quentinha lá, não tem problema Leva tua filha junto, tá? Não, patrão, desculpa, viu? Não, não tem problema, tá? Fica tranquilo aí Eu vou me resolver com o meu filho aqui Pai, eu não tô acreditando que tu vai ficar do lado dela Ô, meu filho Eu não acredito que fizesse uma coisa dessa com a Karim A nossa empregada A mais velha que a gente tem aqui, né? Pai, tu quer igualar ela a nós? Ela é só uma empregada, olha a gente E daí, minha filha, a gente é ser humano normal que nem ela Ó, assim, ó Seguinte, eu não tô te entendendo Eu vou ter que te mandar de volta pra tua mãe, né? Não, tu não vai fazer isso, pai, tá doido? Não, porque pelo jeito que tu tá te tratando ela Tu trata como se fosse um animal Não, não, eu não vou voltar a morar com a mãe Não, ó Eu não criei filho, mãe do que filho Pra tratar os outros dessa forma Ou tu muda o teu jeito de pensar Tu acaba fazendo tua vida diferente Ou tu vai te voltar pra tua mãe Pai, eu só quero que tu entenda Que ela não é igual a gente, só isso Igual a gente, filho Parece que o que a gente conversou agora, né? Tu não entendeu nada, né? Eu vou te mandar pra lá Ponto final, já tá decidido, tá? Não, pai, não E você? O que você achou da minha atitude? Deixa aí nos comentários